Aô meu saqueiro, agora sai o padrão galego, o Rio da Saquejara, a dona Salete lá em Paulo Ramos, com a gente. Amar seu defeito é minha virtude, eu nu de casa caso você mude, então não use sombra e não coloque, se você é perfeito sem nenhum retorque, você tem algo que só Deus expiria, quanto mais simples, mais bonita a mim, adeus, oceiras e brincos pra quê, você usa joia se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar. E quem muda o caráter muda a consciência, é essencial manter a essência, rezo com ação artificial, não destrói o brilho do que é natural, você tem algo que só Deus expiria, quanto mais simples, mais bonita a mim, parece hoje que seja amanhã, eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar. Eu olhei pra ela e disse, esse erro é nem melhor E o vestido eu já comprei, mas o boy até ele está a gravar O meu ovo está a selar, foi o negro quem selou Atravessa o rio Aná, só a fim de meu amor Fim dele eu vou embora, eu vou falar com meu amor Eu do lado tem batu, eu do lado também tem Atravessa o rio Aná, só a fim de ver meu bem Fim dele eu vou embora, a outra semana que vem E da seda do caminho, onde vai a estrada E desde tudo limpo, sereno da madrugada Fim dele eu vou embora, eu vou render me amoiar E nas pedras do caminho, onde vai a estrada E desde tudo limpo, sereno da madrugada Fim dele eu vou embora, eu vou render me amoiar Fim dele eu vou embora, eu vou render me amoiar Fim dele eu vou render me amoiar Mãe, essas bocas têm minhas, estou escrevendo agora Entre as quais tem um detalhe, não posso deixar de fora O da vida hoje é ter tudo o que eu quero, sempre a hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu sembrante transformou-se Faz assim, olha a teu voz e me trata como seu poço Fala que eu sou tão bonito e que meu sorriso é tão doce Eu bebo a tudo na vida, alguém ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia admiro muito mais Tudo que eu peço chorando, sorrindo, a senhora faz Os das mães são generosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada Sua cabeça está branca, parece que foi pitada O tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é minha razão de viver Se preocupar comigo, procura me entender Resolve o meu problema, mas não deixe eu resolver Mamãe, o que será de mim quando a senhora morrer Eu, pela senhora, tenho uma eterna gratidão Só não sei se essas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se estiver longe, não chore quando rir essa canção Você é seu raqueiro no meu Brasil Onde ele é Marcel Degras Vem, paixão Fui buscar um bonical que estava na prisão Pra levar pro matador a pedido do patrão Quando eu joguei o laço, animal pra mim olhou O que ele me falou O que ele me falou Foi de cota, coração Quando eu joguei o laço, animal pra mim olhou O que ele me falou Foi de cota, coração E de cota, coração O que ele me falou O que ele me falou O que ele me falou Ajudi a tanta gente O escravo do roçado O escravo do roçado O escravo do roçado Depois de ver de cansado Ninguém me ia agradecer Ao lado do roçado Ao lado do boiva colou O meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio O homem é descendo o carrê Na passagem do roçado Na passagem do riacho Minha joelha lheava no bar O desatolava o carro O quebrava voltando Na passagem do riacho Minha joelha lheava no bar O desatolava o carro O quebrava voltando Quem trabalhava comigo Batia por desafor Voltava-me o corpineiro Com chicote de cor Em vez de me libertar Para eu morrer no secado Meu sangue vai ser orrado Nas tabas do matador Em vez de me libertar Para eu morrer no secado Meu sangue vai ser orrado Nas tabas do matador Abraçar meu parceiro Galego, vaqueiro O rei da zaquejada Parque de vaquejada Pai e filho Grupo dos vaqueiros Em Tibiras Ameida pra gente O parceiro Francisco Comercial Santa Jonas Abraçar meu parceiro Milzinho Abraçar meu parceiro Milzinho Na outra que ele desce Oh, meu zaquejada Tchê, 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 meu zaquejada Tô descendo a trabalho, meu zaquejada Você é só vaqueirando meu bracinho Mulher, você é linda, essa linda tá mais linda Igual a você não tem Esse amor que solta o cheiro, aí adesiva que Você só me faz o bem Meu coração é só seu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Seu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Ô mulher querida, amada Só faz a paixão crescer, e eu sinto por você Nem amando o tempo a parte Quando você me abraça, sorre e me diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro Enfeite lindo demais Só faz a paixão crescer, e mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais, que eu te amo demais E não quero nem saber Se ele não concordar, ou contra nós se casar Eu vou carregar você Vem que o céu vai em pedaço, mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Olha, tu és o encanto, de todo o seu milhão Tu és a mais linda cena És uma tremenda gata Aquelas que a morte mata E depois vai chorar com o pé Sou daquele apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te amar constantemente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Vem amor, me dê a mão Vem amor, me dê a mão Vem amor, me dê a mão Eu morro de amor, me dê a mão Ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo E por isso eu me trato assim Tem coração leve, am Faz o que quiser de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecer Seria melhor pra mim Seria melhor pra mim Ela gosta de mim Chorando a frente dela E ela rindo de mim Oh, mulher ruim Tanto que eu gosto dela Eu morro de amor Ela é melhor pra mim Chorando a frente dela Ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Oh, mulher ruim Agora abraço especial Eu vi ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eu jurei amor Ela também me jurou Ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou-se Quando menos esperava Ela me abandonou Tração meu parceiro É cara mecânico Com o forrozeiro Me escrevei uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui pra você Vou procurar outro homem Procurei em Tom Quente que Mostras daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesa no bolso Enrolei no lenço e guardei Entrei em tudo a Jesus E nunca mais lhe procurei Uma noite de Natal Estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou a lente esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Regrossada na janela Foi logo me perguntando Se eu ainda gostava dela Eu respondi Eu respondi Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas Pra ela e saí sem dizer mais nada Quatro meses depois Um amigo disse Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no buchiquim É lendo as letras da casa Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Pra nós não irmos ver Coração meu parceiro Coração meu parceiro Francisco comercial Santa Joana Edmiras Coração meu parceiro do Icarna Mecânico Corrozeiro Música Tô tocando minhas canções de vaqueiro Eu conheci você no palco das felicidades Mas não imaginava que no palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que no palco pra meus braços Iria se tornar realidade Entreguei de corpo e alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri Toda a verdade você apenas Só queria me usar Em pouco tempo descobri Toda a verdade você apenas Só queria me usar Eu jamais imaginava que você queria apenas uma noite de amor E fui somente mais um outro Em sua cama eu ia ser Você comigo brincou Pra ser sincero quando eu parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganar, nem saber eu pereci Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando se sentir sozinho, eu estarei aqui Saiba que tem o vaqueiro apaixonar Quando se sentir sozinho, eu estarei aqui Saiba que tem o vaqueiro apaixonar Coração, meu parceiro, Valbim Bela Batrão, viu, segumes, pneus Para Marcos, a casa da carne da fazenda Ô, meu saqueiro Olha o bebê Olha o bebê que Magro Silva tá chegando, velho Olha o vaqueiro Olha a cena trabalhando, vaqueiro Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro Mas o almoço ia ter, mas a riqueza deixar O dia se apaixonou pela filha do vaqueiro No auge do amor primeiro, fez amor sem gravidade Ela disse ao fazendeiro no final de fevereiro Vai nascer o nozendeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu, de fato sua mãe morreu E seu pai se arrependeu, não quis o filho criar Com o ciume da herança, criou o ódio da criança Fez um plano de vingança para cortar seu destino Contratou o pisoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro, mandou matar o menino Só que ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse o anjo protetor do arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando toda a segurança para a compra em seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer, sem o fazendeiro saber Só assim pode crescer, pode ver e é legal Depois de um certo tempo o fazendeiro adoecer O câncer lhe apareceu, não é grande decepir Precisando de parente primeiro ou segundo grau Quem tiver seu sangue igual, o fazendeiro morrer O hospital procurou o parente ali por pé Mas em um dele deu certo, para ser o doador Quando a primeira lhe disse, lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim, sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês, você mandou me matar Graças a Deus, eu sou vivo, sou doado ou compatível Meu sangue é o positivo, vim aqui pra lhe salvar Minha mãe me perdoou, Jesus foi meu protetor O parente meu criou, graças a Deus estou vivo Sou parente mais perto, só o meu sangue dá certo E no coração aberto, que o mal se paga com bem Abraçado o filho seu, o velho se arrependeu E se tudo que for ver, pra você eu vou deixar Diz de um rapaz sem vingança, não preciso de herança Basta trazer esperança, basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também Um pau se paga com bem, por isso eu vim lhe pagar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também Um pau se paga com bem Você é só raqueirão no meu Brasil Pração meu parceiro Vinho dos gols de Sineus Para o Valmir Bé Matrão Gilberto fazendo estreito Valeu no fração Você é só raqueirão no meu Brasil Essa é pra tocar nos faridões, tá estourado O parceiro Ricardo Mecânico do Gol Forzeiro A ponteira do destino Lembrou do meu passar E quando eu era vaqueiro E trabalhava com gato Na casa que eu morava Nem a madeira sobrou As portas se abrudescer E o cupido eu orou Ali só mora a saudade Foi o que me deixou Como eu posso esquecer Devei o meu cavalo ligeiro Devei o meu cachorro médio gay E tanto me ajudou Os pôs do carro e a canga Só a saudade ficou Lembrou do meu chapéu de couro O meu cachorro me apeteu Minha verdeira e rimã Meu pai de espora Mola A bainha e o vagão Assim era a minha vida E o raqueiro no setão Assim era a minha vida E o raqueiro do sertão Nos pôs o carro e a canha Só a saudade ficou Nos pôs o carro e a canha Só a saudade ficou Como eu posso esquecer O meu cavalo ligeiro O meu cachorro perigueiro E tanto me ajudou Nos pôs o carro e a canha Só a saudade ficou Lembro meu chapéu de couro Minha perdeira e ribão Eu pá de esfora volar A bainha e o bacão Assim era a minha vida E o raqueiro do sertão Assim era a minha vida E o raqueiro do sertão Vou dar um abraço A todos os raqueiros do meu Brasil Ô raqueiro Eu sou um filho sem sós Só nasci pra sofrer Vivo triste ao ano do mar Sofrendo sem merecer Pra mim não existe pés Uma vida meio é essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe amareceu Papai veio com o riso Só se comprou o remédio de Deus Da minha infelicidade Eu fiquei no afrodade Não teve jeito de morrer Só se comprou o remédio de papai Da maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou meu irmão E fez em prazer na vida Perdi minha mãe querida Sem nem me dar a versão Portanto, quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha ao chão Seu consolo é o pão Quando acha que ele tem Pra quem não tem a bacia dessa Os outros me não passam Por perto de mim, mamãe Porque tem roupinha nova Minha séria se rasgando Alguém tá resolvendo mais Mas se eu tivesse meus pais Não iria assim, Fernanda Se eu tivesse, mamãe Nós ouvia tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim De dia eu fico contente A noite eu sinto agonir A noite eu vou deitar Na terra molhada e frio Enquanto eu adorando Só em uma mãe me deitando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela E aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pro mesmo lugar E amanhã eu procuro ela Depois eu nascendo uma tela E aí começa a rezar Eu rezo para mamãe Para o meu papai amar Porque sou pequenininho Esse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos vão abandonar Peço pra não desprezar Ouvirão é assim ao Tegas Ô meu vaqueiro Os amigos do vaqueiro Cheio meus vaqueiro Você é Magro Silva Cantando o vaquejado E Luz Abraçando meu parceiro Teando frazão Patrão Gilberto Sucesso é vaqueirado Já fui um vaqueiro novo Estou quase acabado Com 69 anos Faz o mês que estou gostado O doutor diz a meu povo Estou desenganado O doutor diz a meu povo Estou desenganado Eu fiquei 60 anos Brincando de mudar fora Quem já fui eu no passado E quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto Te mata antes de dó Essa saudade que eu sinto Te mata antes de dó Já saí com tanta cesta Hoje não posso sair Bebi muitas pingas boas De noite sem carinho Hoje só vejo remédio Sem poder mais engolir Hoje só vejo remédio Sem poder mais engolir Sou usando de saudade Do adeus a minha cela Peço pra minha família Que esse culto é guardiela Pra recordar das carreiras Que já dei por do lado dela Pra recordar das carreiras Que já dei por do lado dela Adeus vou ter em canção Estribar minha bebida Adeus com raiva Adeus campos Errado pra te curtir Ah, se Deus ainda me desce Faz eu gosto antes de vir Ah, se Deus ainda me desce Faz eu gosto antes de vir De tudo na minha vida Eu tenho recorações Adeus queridos laquês Colegas do Rio Sertões Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Adeus é banho de gado Que encontrei com capi Concei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Que há de zela por mim Quem será de hoje em diante Que há de zela por mim Sou usando de saudade Do adeus a minha cela Peço pra minha família Que esse culto é guardiela Na recordar das carreiras Que já dei contato dela Na recordar das carreiras Que já dei contato dela Adeus é banho de gado Que encontrei com capi Concei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Que há de zela por mim Quem será de hoje em diante Que há de zela por mim Do adeus a meu cavalo Lembrando a vontade de ler Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boca e puxar de mim Pra ninguém ver outro homem Pega a boca e puxar de mim Adeus querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gozo Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gozo Vocês morriam comigo Eu patrão estou chegando No momento derrateiro Põe a velha em minha mão Me perdoou e sigo em você Receba com lembrança O último adeus de um aqui Receba com lembrança O último adeus de um aqui Chega os raqueiros O César Raqueiro Olha o Brasil Abração e o parceiro Ricardo Mecânico Do Bom Corrozeiro Tá aí com a gente Abração e o parceiro Valbim Belo O parceiro Bils Bom Sineus O parceiro Sebastiãozinho Fazenda Politi O coração é o patrão Sebastiãozinho Fazenda Politi Tá virando o meu Brasil Quero abraço Olha com força Raqueiro Fala que o melhor Vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor Cavalo da pista é o eu Talvez já que eu sou A estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito E meu cavalo é louco Aliás não rebuí nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que é o meu dinheiro Que cai na balada E eu vi a noite de mente virada Que não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a bora Que pega a morena Pena que eu peço O meu dinheiro sem pena Onde tem o vaqueiro Que não quer gastar E a palma me chamando De moleque doido Carreio de rasgada Se eu pego o batido Sou ponta virada Doido por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Mas eu deixo um cavalo E uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Eu sou um vaqueiro Que é o meu dinheiro Que cai na balada E eu vi a noite de mente virada Que não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a bora Que pega a morena Pena que eu gasto O meu dinheiro sem pena Onde tem o vaqueiro Que não quer gastar Fala que o melhor vaqueiro Do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo Da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela No meio do povo E o meu dinheiro é muito E meu cavalo é novo Olha no roubo e nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que é o meu dinheiro Que cai na balada E eu vi a noite de mente virada E não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a bora Que pega a morena Pena que eu gasto O meu dinheiro sem pena Onde tem o vaqueiro Que não quer gastar E eu tô me chamando Que moleque doido Tá rei de rasgada Sou prego, batido Sou ponto a virada Doido, foco, alada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Mas trece com galo Eu a namorada Vai chorar por mim Quando ela quiser Eu sou um vaqueiro E é meu dinheiro Que cai na balada E eu viro a noite De mente virada Pode ser que medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a bora Que pega a morena De se arriscar Onde tem o vaqueiro Que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que há meu dinheiro Que cai na balada E eu viro a noite De mente virada Pode ser que medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a bora Que pega a morena Pena que eu gasto O meu dinheiro sem pena Onde tem o vaqueiro Que não quer gastar Olha o raqueiro Oração do parceiro Leandro Frazão O Gilberto O parceiro Estreiro Oração do ladrão Milzinho O parceiro Rominho Belo Maravilhos Gomes e Deus O parceiro Marcos Da Casa da Carne Da Fazenda Aldira Gerson Drag Tive tudo na vida De calçar Recordações Mas só uma dessas coisas Foi minha grande paixão Não foi carro e nem mulher Foi um cavalo campeão Não foi carro e nem mulher Foi um cavalo campeão Campeão era um cavalo O engenheiro Velho de rato Era bom de boi na pista E também dentro do mar Se o burro pizesse carreira Caia em cima do ar Se o burro pizesse carreira Caia em cima do ar Campeava o dia todo E nunca se empatou Pois trece o garoto todo No serrado ao matador Na festa de raquejada Tem o prêmio de valor Na festa de raquejada Tem o prêmio de valor Se o oi voltasse da ponteira Campeão não perdoava E salva tudo no chão Que suas mãos nem derrava Antes de sair do pátio Campeão ideal Antes de sair do pátio Campeão ideal O seu dono era um homem Receitado que fazia Pegava boi na campira E também na palaria Estou falando do homem Do aqui do Zacariz Estou falando do homem Do aqui do Zacariz Campeão deixou saudade Por onde ele passou São domingos em colina Sucupira e mirador O gado lhe respeitava Porque ele sempre amou O gado lhe respeitava Porque ele sempre amou Campeão era um cavalo Que amava o que fazia Nunca caiu no buraco Ele chama-se ele Pega boi na saquejada Do cerrado mata frio Pega boi na saquejada Do cerrado mata frio Toda raça desse mundo Tem que ter um ganhador O cavalo campeão Ele tinha um domador Ele era Zacariz O aquele do vencedor Ele era Zacariz O aquele do vencedor O cavalo campeão Nos trouxe muita alegria Hoje só resta saudade Tudo dele fazer O cavalo campeão E o vaqueiro Zacariz O cavalo campeão E o vaqueiro Zacariz Na carinha hoje está velho Dezessem de quatro anos Hoje está velho e cansado Não está mais enxergando As lágrimas descem do rosto E a saudade lhe matando As lágrimas descem do rosto E a saudade lhe matando Parabéns grande vaqueiro Pela contribuição Pelos prêmios que ganhou E do vencedor em Maranhão Eu falei de Zacariz E o cavalo campeão Eu falei de Zacariz E o cavalo campeão Oh 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 Olha Conceito, ra tinha oldenidade No Brasil Olha embora que Raquel Eu tinha medo de encontrá-la em ser residente E pra quem já de novo, logo antigamente E teu recomeço, o que teve fim Ao ver ela eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou-se no passe de mágica Como personagem dessa história tágica Vamos namorar, hoje somos seis Foi muito melhor ficar sem do que ficar com E amar foi o eu, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda das juras que você quebrou O tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você dos meus beijos se sobrou ciúme Se faltou o desejo, agora é passar É conta pra quê Se tomamos a sós novamente em outro endereço Pra toda liberdade tem que ter o preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha lifa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo o nós por dois Deus Você não é mais minha lifa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo o nós por dois Deus Vale, Raquel! Vagno Silva fazendo vaquejada pra galera Abraçar o vaqueirão do meu Brasil Vaqueirão lá do canto da roça Vaqueirão do Clube dos Vaqueiros e Timbiras Tamo junto a misturar Dá-lhe parcial, chama com força, vaqueiro Oh, meus vaqueiros Você é essa vaqueira do meu Brasil Eu, meus amores, não vou perder muito Nem vou ter chance pela última vez Ouço os apegos de quem canta e chora E seu ex agora não quer ser com vocês Mas comigo o fim de semana Tenho acabando a presença em meu coração Até do rio de segunda-feira Você ainda queira no Rio dos Braz E até do rio de segunda-feira Você ainda queira no Rio dos Braz Sinta meu gosto, aquece meu corpo Eu sou o título de minha mulher Torna possível, quase impossível E só será possível se você quiser Juro por Deus, se eu ouvir o sim Você será pra mim eternamente nada Eu sei de muito, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu puxei o seu coração Desde que eu vi seu corpo sem ver E põe a surto do quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu E pudo a volta da troca de afeto Do seu alfabeto e o do ar E ainda tem surpresa que só conto Tão do vagabundo no seu ponto G E ainda tem surpresa que só conto Tão do vagabundo no seu ponto G Alô, meu saqueiro É o agruzinho tocando o maquillado e o chuninho Você é só raqueiro do Brasil Alô, meu saqueiro Vou contar uma triste história de um barqueiro a tomar Trabalhou 60 anos numa fazenda de ar E depois de ficar velho do patrão vou desprezar O patrão disse, o vaqueiro não pode mais trabalhar Já está velho demais, escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto pra você poder morar O raqueiro disse, patrão, eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro e nem sei pra ônibus Aqui estou, ré e cansado, deixa eu morar com o senhor O patrão disse, o vaqueiro está com a carreira em serrar É isso, a rede, seu saco, aqui não me derronar Lugar de raqueiro velho é morrer no meio da estrada Pegou sua bala e foi andando naquela estrada Deu uma boi na posteira, correu tudo ao acará O rava, como dizia, fica meu velho camarada Os cavalos relixavam, batendo o pé no morão A mezerrana chorava, como quem diz não vai não E o vaqueiro, coitado, seguindo aquele estradão Depois que o vaqueiro saiu, foi que o patrão foi ver O amor de um raqueiro que ele foi perder E no dia em que saiu, o gado começou a morrer Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia foi morrer E o patrão desesperado não sabia o que fazer Continua o patrão falando o que eu fiz, meu senhor A mulher dele, escutando ligeiro, lhe expostou E se apagando a maldade de quem tanto ajudou O patrão se levantou e disse muito de mim Minha mulher, vou agora andar ao Brasil Acho que for preciso, mas eu trago meu aqui Pegou o seu carro e foi andando muito apressado Pegando na capital, pegou tudo pra o delegado Você me viu aquele que andava a desprezar O delegado disse sim, agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda onde não pude viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer O patrão ficou suado em um grande desespero Pediu pra arar ao delegado, deixa eu ver meu aqui Pra salvar minha fazenda, eu pago qualquer dinheiro O delegado liguei, o patrão fez o mandato Quando ele viu seu vaqueiro naquela cela deitada Me abraçou e disse a ele, me perdoe que isso é errado O anqueiro se levantou e disse a pé do ar O anqueiro veio me buscar para cuidar do cigarro Ele disse sim, senhor, pelo dia em que deixou o dado desmantelar E o aquele origemiro acompanha o seu patrão Pegando lá na fazenda foi tão grande animação O gado, o rabo e o rabo, os cavalos relixavam Pediu o boi e o morão No mesmo dia o patrão ligou pra o Brasil e veio Preparou uma vaqueixada e convidou todos aqui Aquele dia pra cá, a paz voltou só ainda na casa do fazenda Para os queridos patrões, o magno Silva na nossa cena Para aqueles que sorrimos, eu não durmo nem ouvintei Peço quem for fazenda, quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém Peço quem for fazenda, quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém Alô, meus vaqueiros É o Magno Silva, que é o meu vaqueirão de luxo O César vaqueirão do meu Brasil O abração é o parceiro Gerson Andrade O parceiro Marcos da Casa da Carne da Fazenda Ora viu os legões de Deus A Cância em você bara Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.